Nesta noite, para juntos adorarmos ao nome do Senhor, mas quando eu cheguei aqui, que já dobrei os meus joelhos, já senti a presença de Jesus como grande Porque a Bíblia diz que onde houver dois ou três já unidos no nome dele, ele está presente em nosso meio E eu creio que nesta noite ele estará aqui, aleluia, ele estará aqui para salvar, para libertar, ele estará aqui para curar, para batizar, para renovar Ele estará aqui como grande, aleluia, glória ao nome de Jesus, eu estava pensando irmão, quando eu estava orando eu dizia Deus como você é tão grande, enquanto nós estamos aqui nesta igreja aqui no Salgado, muita gente pode não dar nada É uma igreja no meio dos mar, tem povo rei, mas eu quero lhe dizer que aqui está o Deus Altíssimo Que manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no inferno, manda no demônio, manda em mim, manda em você Porque ele é grande, bendito seja o nome de Jesus Glória a Deus, eu quero deixar irmão somente o versículo para a nossa meditação lá no livro de Isaías No capítulo 54, versículo 17, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 54, versículo 17 Diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará E toda língua que eu usar contra ti, em juízo tu a condenarás Agora repita comigo, porque esta Porque esta Porque esta É a herança É a herança Do servo do Senhor Do servo do Senhor E o seu direito E o seu direito Que de mim procede Que de mim procede Diz o Senhor Diz o Senhor Glórias a Jesus Olha, toda ferramenta Preparada contra mim E contra ti Não prosperará E toda língua que se levantar contra mim E contra ti Em juízo Nós a condenaremos Porque esta É a herança Do servo do Senhor Olha Quer ver uma coisa A Bíblia fala A história de um homem Um homem Um patriarca Um homem Que guiou o povo pelo deserto Chamado de Moisés Glória a Deus Todos nós Conhecemos bem a história de José José foi levado para o Egito Como escravo E quando chegou lá Começou a dar muitos frutos Aleluia A descendência começou a crescer Mas Faraó se incomodou Com a descendência de José Por que irmão? Porque estava muito grande Estava crescendo A descendência estava se multiplicando Faraó bateu o decreto E disse Olha Todos os meninos Que nascem Matem Dê uma ordem Às parteiras Aleluia Mas quando Deus Me procede Na vida do crente O crente não morre Sabe por quê? Porque tudo está No controle de Deus Tudo está no controle de Deus Faraó E eu disse Olha É vocês que vão fazer o pato Quando nascer um menino Vocês matem a menina Vocês deixem viver Quando as parteiras Chegaram na casa de Joquebet Que viram nascendo um menino Chamado de Moisés Deus colocou o temor Na vida das parteiras Aleluia Toca aí no sermão E a Deus Vai usar alguém Para te abençoar Glória a Deus As parteiras Pouparam a vida de Moisés Não Essa criança a gente não vai matar Sabe por quê? Porque Deus Tinha projeto Na vida do menino Glória a Deus Mas o decreto já estava batido Não podia mais esconder Moisés Só que ele pegou o menino Colocou dentro de uma cesta Arrumou direitinho E botou dentro do rio Nilo Aleluia Dizem alguns historiadores Que o rio Nilo É o rio que mais tem crocodilo Aleluia É perigoso É rio perigoso Glória a Deus Mas quando Deus tem projeto Até no rio Mas perigoso O crente sobrevive Olha Botou na cestinha E lá vai Moisés navegando Lá vai Moisés navegando Aí eu imagino O dedo de Deus Guiando Moisés Olha Moisés Vai por aqui não Porque ali tem o cara E tu vai ficar ali Aqui não Passa por aqui Olha Ali tem o crocodilo Por aqui não Moisés Por aqui Aleluia Até chegar na filha de faraó Quando chegou lá A filha de faraó Criou curiosidade Que é isso? Que negócio é esse? Aleluia Olha Jesus trabalhando Olha Jesus trabalhando Ei Deus vai começar a trabalhar E alguém vai ficar inquieto Aí a filha de faraó Pegou o menino Levou para o palácio Quando chegou lá O menino foi criado Nas melhores escolas As melhores roupas As melhores calçadas Aleluia Olha Para quem era Para estar morto Agora Neto de faraó Neto de rei E o menino foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo Daqui a pouco Faraó morre E agora? Aí entra o outro faraó Agora Moisés passou de rei Para escravo Glória a Deus E agora irmão? Aí Moisés agora é levantado Como libertador Glória a Deus Ei O plano de Deus Não parou aí não A promessa ainda está de pé Glória a Deus Aí Moisés agora é como libertador Vou libertar o povo Começa a caminhar pelo deserto Vai caminhando Vai caminhando Falta roupa Falta calçada Falta comer Falta água Mas Deus É Deus Tem providência Deus é Deus Que suple Até no deserto Porque a promessa Estava de pé Na vida de Moisés Ei Deixa eu te dizer uma coisa Crente que tem promessa Não morre Glória a Deus O nome de Jesus Deserto É só escola Se preocupe É o que ação 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 Deserto É só escola No deserto Deus está No estreito Deus está A promessa Fica de pé Não morre Não padece Não cai Não ferarete A sobra Porque Deus está No controle Da tua vida Ei Pra terminar a história Agora Moisés vai começando Andando pelo deserto Daqui a pouco Sabe o que acontece? Deus diz Moisés Levanta o cajado E levanta a mão Porque eu vou abrir o mar Aleluia Aí quando chega lá A providência de Deus Quando chega lá Deus pega o vento Do oriente Faz sua fé E abre o mar Glória a Deus E o povo vai passando A pé e chuto Ei Se o mar está Na tua frente Faraó Está vindo atrás Só o deserto Dos lados Eu quero te dizer Que Deus Tem coluna de fogo À noite E tem uma lúmenia E a maravilha Pra mexer